É pátio cheio, pátio lotado esperando por você, para que você venha para cá, para escolher o seu veículo. Eu tô falando da Prince Car Veículos, aqui na 15 de novembro, para esta semana, com ofertas incríveis, Luciano, bom dia! Bom dia, é isso mesmo, pode vir que a Prince Car tem as melhores ofertas da cidade. Olha só a primeira super oferta da Prince Car Veículos, para esta semana, Figate Strada Working, esta é uma 1.4, é uma série Itália, 2013, é completa. Esta vem com airbag, mais ABS, por R$ 29.800, eu disse, apenas R$ 29.800, agora olha só esta Hyundai Tucson, é uma câmbio automático 2.0, o ano é 2017, com apenas 16 mil quilômetros rodados. Esta vem com bancos em couro, único dono de R$ 69.900, por R$ 64.990, só R$ 64.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Prince Car Veículos. Para fechar as ofertas, tem este Celta Life 1.0, 2011 é o ano, este, financia 100%, é zero de entrada, e parcelas de R$ 599,00. Se preferir levar do dinheiro, paga apenas R$ 15.800, eu disse, só R$ 15.800, não dá para perder tempo. Você quer fazer um grande negócio? Então vem para cá, vem para a Prince Car Veículos, Luciano. É isso mesmo, pode vir que esta semana tem tanque cheio de brinde para você comprar um carro na Prince Car. Muito bem, quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Então vem para cá!